Isso mesmo, hoje é dia de book haul, tenho aqui alguns livrinhos para mostrar para vocês e esse é o book haul do mês de dezembro. Sejam muito bem-vindos leitores e leitores do YouTube no meu mundinho literário e como vocês viram aí já no início do vídeo, hoje é dia de book haul, então eu quero mostrar aqueles livros adquiridos no decorrer desse mês de dezembro e a gente vai começar, sem nenhuma enrolação, com esse daqui que foi um presente de Natal, que é A Vida Invisível de Ed Laru, é um daqueles livros que está na minha meta dos 25 anos dos 25 e eu já queria muito desde a época dos 24, então eu estou muito, muito, muito feliz de ter ganhado esse livro aqui. Eu vou tirar para vocês para mostrar a edição, como eu sempre faço, gente, ele é lindo, lindo, mesmo. Capa comum, com orelha, páginas amareladas e a diagramação é muito boa. Nossa, que cheiro forte! Muito, muito boa a diagramação e ele tem uns pequenos detalhes, né, que deixa a diagramação, a capa, tudo mais lindo. Então é isso, o primeiro foi um presente que eu amei muito e vamos para o próximo. Agora temos este livro aqui que se chama Histórias que Ouvi para Dormir, do autor Heleno Silva de Lima, que na verdade eu conheci, né, porque ele foi lá no local onde eu trabalho, então ele estava vendendo os livros dele e aí ele me deu até autografado, tem aqui uns dois marcadores de páginas que ele mandou junto com esse livro que temos aqui o autógrafo, né, para minha pessoa, maravilhoso, primeiro livro na vida que eu tenho autografado e aí as páginas são amareladas, a fonte é de um tamanho razoável, que eu gostei bastante e ele tem algumas ilustrações em cada capítulo, como esse aqui, por exemplo, então em cada capítulo vai ter uma imagem assim, uma ilustração desse jeito. E eu estou muito, muito curiosa, olha, é bem grosso, hein, estou muito curiosa para saber, né, como é cada história e sabe que na verdade o escritor estava me contando, né, que essas histórias que ele colocou aqui são histórias que o pai dele contava quando ele era criança, por isso que são histórias que eu ouvi para dormir. E eu achei muito interessante porque meu pai também já contou histórias para a gente quando a gente era criança e sempre acho umas histórias bem intrigantes. Então, claro que eu quero saber, né, que histórias são essas? Estou muito ansiosa. E esse livro aqui foi R$40,00. Agora temos um livro belíssimo que eu já li para falar a verdade, mas eu queria, tanto, né, o primeiro livro como todo o restante da série, porque faz parte de uma série, queria aqui nas minhas prateleiras, então eu comprei o primeiro, a seleção, e porque é em capa dura, então tinha lá na livraria e para eu não perder essa oportunidade, eu acabei comprando. Deixa eu abrir aqui para vocês, já virado o plástico. Nossa, mas eu fiquei empolgadíssima com esse livro, já fazia tanto tempo que eu queria abrir, mas só estou tendo a oportunidade agora, né, porque eu queria abrir junto com vocês, aqui nesse book haul. Faz aí uns três anos, eu acho que eu já li esse livro, mas claramente um dia eu vou reler, não sei se eu vou achar a mesma coisa. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente gostei bastante. E aí, vamos, uau, que coisa linda, gente, hein, lindo, não imaginava que era assim. Nossa, está muito lindo essa edição na capa dura. E esse daqui, ele foi 38 reais, eu achei um preço até bacana, né, para um livro de capa dura. Aí por dentro, a diagramação confortável, eu gostei muito, não é todo livro de capa dura que tem essa diagramação, que tem a fonte assim tão grande, as páginas espaçadas desse jeito. Então é isso, né, gente, tá? Lindo, belíssimo esse livro. Eu amei, e se eu tiver oportunidades, eu quero comprar os outros em capa dura também, as continuações. Esse é o primeiro, né, da série A Seleção. Eu nem falei o título, né, A Seleção, como vocês podem ver. Pronto, próximo. É o primeiro livro de uma série que se chama Dragões de Éter. Esse aqui é Caçadores de Bruxas. E como eu mostrei em algum vídeo aí para vocês, que eu vou deixar nos cards, eu tenho o Dragões de Éter, o volume 2, eu acho. Não me lembro bem só o volume 2, mas eu acho que sim. Aí, agora eu adquiri, né, o volume 1, para quando eu quiser começar a leitura. Esse, claramente, deve ser uma fantasia, né? A fonte é diferente. E temos umas páginas pretas assim. E é isso, a diagramação, ela é mais simples. Não tem nada de tão grandioso, mas eu gostei muito e achei a imagem da capa, né, é muito, muito bonita. E esse daqui, ele foi R$25,00. Agora, para finalizar, porque como sempre não são tantos livros assim, temos então um box que é de uma trilogia. E, para falar a verdade, eu não sei pronunciar o nome dessa trilogia, mas está aqui para vocês verem. Eu sei que muita gente deve conhecer essa trilogia. Olha que bom, foi fácil de abrir, hein? Comprei no C Criativo também e ele foi R$140,00. Pois é, porque está novo, né? Eu costumo comprar mais barato quando os livros são usados. Mas esse está novo, foi uma trilogia, uma trilogia bem famosinha, né? Por isso que eu digo que muita gente já conhece. Nossa, quando eu vi lá, também aproveitei a oportunidade, viu? Porque eu estava procurando esse box há muito tempo nos sites e estava sempre o olho da cara, acho que mais caro do que esse daqui. Então, não estava conseguindo achar mais barato. Por isso, aproveitei a oportunidade, né, de comprar lá no C Criativo que estava mais barato do que na internet, pelo menos. O box, ele não é tão firme, tá? Ele não é daquela qualidade durinha, né, como tem alguns boxes que são. Mas também não parece ser tão fraco assim, tá? É um box bem bonito. E agora temos aqui, vamos começar com o volume 1, que é O Cefador. Olha, tem alto relevo aqui no título. E a lição da editora seguinte, né? Bora ver a surpresinha atrás. Que decepção, não tem marcador de páginas. Ah, que pena, nos livros é o seguinte, sempre tem marcador de páginas, porque senão tem. Tudo bem. Não importa, o que importa é o livro, não é verdade? Então é isso, esse daqui, se eu não me engano, ele é uma fantasia, acho que com um pouco de ficção científica, pelo que eu já ouvi falar. E também já ouvi falar um pouco sobre a história, mas eu não vou conseguir explicar aqui pra vocês, né, de um jeito que faça sentido. Primeiro mandamento, matarás. Gente, que loucura! Segundo, e eles são bem molinhos, bem molinhos. Esse é a nuvem. A diagramação, obviamente, vai ser a mesma, né, nos três livros. E, assim, não tem nada de muito detalhado, sabe, no livro. Mas é isso, eu achei as capas lindas. E gostei muitíssimo, né, do título em alto relevo. Tá muito, muito bonito. As cores são bem bonitas também. E temos o terceiro e último, que é um pouco mais próximo que os outros. Esse é o timbre. Deixa eu ver o que é que tem escrito aqui. Sétimo mandamento, não matarás nenhum ceifador além de ti. Décimo mandamento, não seguirás nenhuma lei além das leis da ceifa. Mas chegou a hora de mudar as regras. Sinto que vou gostar. Sinto que vou gostar muitíssimo. Bom, assim eu espero, né. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí meus novos livros, né. Aquele que ganha de presente, os outros que eu mesma comprei, que eu mesma me presenteei, né. Porque eu gostei demais de todos eles. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchauzinho.